Ó, vamos lá, ó, começando aí um conteúdo de altíssima qualidade e muita importância política, muita, muita importância política, que é uma thread que eu recebi no Twitter sobre a Jojo Toddynho. Isso aqui é uma thread que tem como único e central objetivo averiguar as informações que a própria thread traz, né? Então isso aqui não tem nenhum caráter científico ou de juízo de valor ou juízo moral de maneira nenhuma, certo? Certo. Então isso significa que a gente vai ler qual é que é a nessa thread, explicando como Jojo Toddynho está mudando sua imagem para agradar a extrema-direita e ser eleita deputada pelo PL. Essa daí seria realmente um plot twist que nenhum roteirista do Brasil estaria pronto para averiguar, né? Então vamos lá, né? Vamos lá. Jojo Toddynho surge... isso aqui é jornalismo, isso aqui é jornalismo da mais alta qualidade, da mais alta qualidade. Jojo Toddynho surge em 2017 em uma participação do clipe Vai Malandra, que inclusive foi sampleado pela Billie Eilish, de Anitta, na época que a Anitta tinha uma carreira no Brasil. O público-alvo sendo mulheres e majoritariamente LGBT+. Amizade com Anitta começava. O rolo da amizade não é o foco aqui, mas se entender sua gênesis... caralho! Sua gênesis e como Jojo foi inserida na comunidade. Isso é um react de texto, né? Que é basicamente um texto. Impulsionada pela cantora de maior destaque do país naquele ano, Jojo começa a ficar famosa, decide lançar sua primeira música. Que tiro foi esse? Uma gíria da comunidade LGBT. Novamente seu público-alvo. Ó, eu não vou dar play porque eu vou tomar strike, tá? Neo Gênesis e Jojo Gélion. Ô, calem a boca, por favor. Ó, eu vou cantar um pedaço só pra vocês lembrarem, tá? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, que tá um arraso? Tá? Pronto. Bingo! Sucesso viral com projeção nacional. A nova música seria ainda mais focada na comunidade, chamada Arrasou o Viado. Vestindo as cores da bandeira do orgulho e com elenco de figuras conhecidas. Com certeza, uma aliada da causa. Pô, eu acho que a grande contribuição da Jojo Toddynho para o Brasil é, sem dúvidas, a ideia de inaugurar um escritório de advocacia chamado Um Tiro de Justiça. Não, isso é muito bom. Tiro de Justiça é bom pra caralho. É muito bom, velho. É muito bom. Muito, 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 muito bom. Pena que nunca vai acontecer. Em 2018, agora sim, dá pra colocar. Em 2018, ano eleitoral, Jojo desabafa após seus familiares serem assaltados. Diz que o país não vai pra frente e que a hora de mudar é agora. Pra deixar o novo entrar. Muitos interpretaram que ela falava de Jair Bolsonaro, alternativa para a direita, da direita pra presidência. Vamos ver aqui. O que a Jojo falou na época? ...andar, entendeu? Começa a enxergar a realidade. Começa a enxergar as coisas. Muito forte. Por isso que daqui a um tempo, daqui a alguns anos, eu vou morar no país capitalista. O Brasil não muda. Porra, o pior é que é tipo dose cavalara, né? Nossa, quando a pessoa mete uma dessa, quando a pessoa mete uma dessa, é o mesmo nível de argumento. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Vai morar num país capitalista. Não, isso já implica, né, que a Jojo, pelo menos nesse vídeo aqui, ó, essa é minha análise. Minha análise. A Jojo acha que ela mora num país socialista. Não muda, amor. Vamos ver. Se não mudar agora, não muda mais. Eu tenho que procurar o melhor pra mim. A tendência do Brasil é só afundar. É beijo do novo. Deixa o novo entrar. É, tá parecendo meio Tática Peter Jordan de comunicação, né? Não, eu só disse o novo. Nada demais. Eu tô me referindo àquela thumb maravilhosa que ele lançou no dia da eleição do Bolsonaro. E ele colocou 17 é um mito. O 17 é um mito. Ai, mas o Android 17 na saga não sei o que é incrível. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, 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 beleza. Defende o seu nerdola de estimação. Vem pra cá com discursinho barato não que eu vou mandar tomar no cu. Vai se fuder. O dia que vocês te... Sabe o que é o mais engraçado? Eu tenho um parente que é ultra-bolsonarista. Assim, ultra, ultra-bolsonarista. Ultra-bolsonarista. Ultra, muito mesmo. Ele só não vai produzir equipamentos porque ele é cagão nessa parte. Mano, olha só que coisa. Ele odeia a Jojo Todinho. E ele odeia a Jojo Todinho justamente porque ele acha que a Jojo Todinho representa o cerne ali, a raiz, o processo íntimo da esquerda no Brasil. Olha como a vida é um negócio engraçado, né, gente? Olha que engraçado. Vendo uma família passando por aperto, aí vocês vão enxergar. Não vem querer pagar de moral pra mim, não. Vai tomar no cu. Agora não vem com discursinho barato querer me dar lição de moral, não. Bando de cego. Vai tomar no cu. Vítima da sociedade é o caralho. Vítima sou eu. Vítima é minha avó que paga todos os seus impostos. Vive direito. É isso, né? Geral sendo vítima. É isso. Geral vítima dessa guerra postulada, colocada pela burguesia de dois trabalhadores contra os trabalhadores. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos continuar, ó. Investigação, investigação. Deixa eu botar... Eu vou... Aqui, ó. Investigation Music. Ó, no copyright. Já tem. Vamos ver aqui. Música de mistério. Vamos ver. Música de mistério. O que Bolsonaro representava. A comunidade LGBT+, bem como a de minorias, começava a campanha, ele não, para tentar barrar a eleição da extrema-direita. Jojo e Anitta foram presionados a se posicionarem, mas ignoravam. Até que... Porra, muito bom. Oh, isso aqui é conteúdo demais, velho. Não, muito bom, né, velho? Muito bom. Isso aqui é... Isso aqui é o auge. Nossa, tem várias. Então é isso. Eu vou deixar bem baixinho. Espera. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Ó, é isso, ó. O que veio a se tornar o maquiador de Michele Bolsonaro comenta a foto de Anitta com Jojo. Nós bolsominion. Dando a entender que sabia mais do que os próprios fãs. Anitta saiu dessa gravando um vídeo para a campanha, ele não. Intimidada e desconfortável. Jojo seguiu calada. Eu tô me sentindo o Roberto Cabrini. Olha aqui, ó. Não falem besteira. Baixaria quem faz é esquerda. Só os bolsominion. Amo demais. O vale chora lágrimas de sangue. Que linda a rede social. Que linda a rede social. Presta atenção aqui, gente. O mistério. Ó. Nossa, é total narração de reportagem da Record. De verdade que não pega. Vamos lá, vamos lá. Em 2020, em meio ao auge da pandemia de Covid-19, Jojo entra na A Fazenda 12. E lá admite que desconfia dos resultados e eficácia dos estudos. Porque vacina demora para ficar pronta. Vai ser coisa de ratinho de laboratório. Em 2022, mais um ano eleitoral com a possibilidade de reeleição de Bolsonaro. Jojo segue sem falar abertamente sobre o seu posicionamento. Pelo contrário. Se posiciona a favor de não se posicionar sem entender do que se trata a política. Peraí, 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 peraí. Mas isso é porque eu não tenho um posicionamento político? Não tenho e não vou ter. Sabe por quê? Porque eu estou estudando para aprender. Eu não vou vir para a internet lacrar, falar besteira, sem ter conhecimento, sem ter base. Só para lacar ou para inflar o ego dos outros. Eu tenho que entender sobre o assunto. Eu vou fazer como muitas pessoas no meio fez. Eita! Porque a gente sabe bem os assuntos. Negra. Para agradar vocês. Gente, acorda para a vida. Que mundo você está vivendo? Está todo mundo com o dinheiro no bolso. E mais querendo que o pobre se foda. Que o pobre continue leigo. É. Que as pessoas continuem no mesmo lugar. Aham. Essa guerra não é minha, não é sua. Sabe o que você tem que fazer? Estudar. Saber lutar pelos seus direitos. Porra! Aí é foda, né? Olha aí como a despolitização é uma merda. Aqui, ó. Ó. A lógica indo. É isso, não é? É o pobre fudido. Cara, é você perceber as contradições. As pessoas sem dinheiro. É o pobre fudido. É com cada vez menos gente com mais dinheiro. Aí você não consegue dar o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Enfim. Nesse ano, o Jojo Toddynho e o militar Lucas Souza se casaram. Era o início de uma conturbada relação. Mas que começou a revelar quem era Jojo. E qual sua ideologia. E tanto faz questão de omitir. Em meio às brigas do divórcio. Lucas começa a dar declarações polêmicas. Porra, se tivesse legendado. Se tivesse legendado isso aqui seria uma putaria de bom, velho. Porque eu ia fazer dublagem, velho. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Você fica aí fingindo que você tem um pensamento que não é seu. Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista. Quem te conhece sabe. É engraçado. Chega a ser, tipo, parece até mentira. Me desculpa, pessoal. Porque realmente uma pessoa negra, uma pessoa gorda que veio de periferia. Sofrer tantos preconceitos que sofreu. Ser tão preconceituosa, tão arrogante, tão desumilde como você é. E como todo mundo sabe que conversa com você, sabe o que é. Bolsonarista. Ah, porra. De primeira. Caralho. Bolsonarista. Que odeia todos. Que fala mal de todos os artistas. Ah, porra. Caralho, que casamento legal, né? Nossa senhora. Isso sim é o que eu chamo de uma relação saudável. É isso que eu chamo de uma relação saudável. Assuma. Assuma os seus B.O.s. É isso, o maluco é militar, velho. Você não é tão boa. Assuma se você errou. E você errou comigo. Eu te faltei respeito foi após. Quando a gente teve uma discussão e a gente trocou xingamentos. Tá, sou bolsonarista. Você contou diversas situações que eu posso contar diversas também. O dia que você foi obrigada pra Parada Gay, Que todo Danilo Faro sabe. Ricardo Tassilo, que deixou de me seguir. Que tinha uma relação maravilhosa comigo. Que eu sempre tratei super bem. Deixou de me seguir. Que você... Se for pra casar... Vou até pausar a música aqui. Se for pra casar, eu quero que seja assim. Por isso, né, Mikael? Por isso. É que você é meio... Tielé das ideias. Não queria ir pra Parada Gay. Porque você não gostava da Parada Gay. E aí você foi lá, comprou uma briga com a Fernanda Carla. Com aquela... Com aquela cantora gospel. Esqueci uma dela. Não, e tem a linha da participação da Anitta ali, né? Ah, não, não. Perdão, perdão. Artista. Desculpa, eu dei errado. Artista disse que homossexuais vão para o inferno. Está sendo muito criticado. Cantora gospel. Esqueci uma dela. Pra chegar na Parada Gay bombando. E você não queria estar lá. Você só foi pra não perder contrato com a Jean-Paul Gaultier. Porque você não queria. Você ouveia a Parada Gay. E você ia lá. Pregando sobre amor. Pregando sobre as coisas. Pegando o negócio da Carla. E aí depois que chegava em casa, ficava... Ai, eu tô lutando pelas coisas que... Eu tô indo contra as coisas que eu acredito. Gente, que inacreditável. Então, pessoal, cuidado. Movimento LGBT. Pô, na moral. Na moral, na moral. Um militar falar isso, velho. Assim, é claro. Existem militares LGBTs, né? Dito isso. Cara, isso. É só isso que eu tenho pra dizer. Quando você tá numa relação, você tem que ter respeito. A gente chegava, parava nas... Ela fazia questão de parar nas blitzes pra elogiar os policiais. Babado pra caralho. Babado, velho. Foda, foda, foda. Olha o que, ó. Lucas também revelou. Eu preciso fazer uma voz de dublador de History Channel. Lucas também revelou que pegou mensagens no celular de Jojô enviadas por Paulo. Ex-segurança do ex-vereador do Rio, Gabriel Monteiro. Com quem? Segundo Lucas. Jojô também já teve uma relação. Gabriel Monteiro está preso por estupro. Paulo negou. Que bafo, hein? Caralho. Em 2024, ano de eleições municipais. Jojô Todinho irá apoiar a... Porra, é muito bom, velho. Porra, isso aqui é muito bom. Em 2024, ano de eleições municipais. Jojô Todinho irá apoiar a candidatura do doutor João Marcelo Branco para vereador do Rio de Janeiro pelo PR. Partido de Bolsonaro e que abriga a extrema-direita. Não é só o PL, não, viu? União Brasil, MDB... Tá bom? Tá bom? Fascista não tá só em partido que... Não tá só no partido do Bolsonaro, não. Essa confraternização nacional, conservadora, blá, 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 blá... Tá cheio, tá? Esperto. Ele é um pai de consideração pra ela. Com isso surge na imprensa... Vou até parar a música aqui. Com isso surge na imprensa que Jojô Todinho teria recebido uma ligação do próprio Bolsonaro para se candidatar à vereadora também pelo PL. As fontes dizem que ela teria ficado emocionada com o convite, mas é acusado, pois preferem o pleito estadual em 2026. Jojô Negu nos stories. Aqui a gente falou de deputada, vamos falar de eleição, vamos falar de Jojô Todinho. Eu sei que parece que esses assuntos não... Vamos falar de deputada, vamos falar de eleição, vamos falar de Jojô Todinho. Eles se batem, mas eles se batem sim. Porque, segundo aí a nossa matéria aqui, matéria da Laura Braga, a Jojô Todinho, ela recebeu uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ligação teria deixado ela... Imagina, você atende o telefone lá. Alô, eu queria falar aqui do Gustavo. Você pode passar para o Gustavo, por favor? Aqui é o presidente Jair. Jair Messias. É o capitão da reserva. Honesto. Essa aqui é o... Passa o telefone aí, porra, rapaz. Por favor. Alô? Pronto? Chegou a pista? Vamos lá, rapaz, subir, porra! Vamos subir? Hã? Alô, o telefone no Rio. Que isso, coitado do Rio de Janeiro. O que ele fez para você? Muito emocionada, né? Essa ligação do ex-presidente feito para ela. É bom que também fuga-se, né? A vontade. Tem a ver, ela ligou, foi para dar parabéns para ela, foi para falar da música dela? Não, não foi sobre esse assunto. Ela teria recebido um convite para concorrer nas próximas eleições. É, minha merda. Jojô teria até 2026 para ser um nome viável a deputada estadual pelo PL, o partido mais conservador do Brasil. Mas como se ela tem a imagem atrelada à esquerda, luta de minorias, identitarismo e etc? Se aproximando da extrema direita. Simples e óbvio. Se seu ex-marido fa... Caralho! Se seu ex-marido falar a verdade, então isso não é difícil para Jojô. É só começar a demonstrar quem ela realmente é. Jojô começou uma espécie de rebranding para que a esquerda comece a rejeitá-la para poder ir para o outro lado. Exatamente o que está acontecendo. Caralho. Dia de curso, essa futura delegada vai dar trabalho na pista. Com mais de 30 milhões de seguidores conquistados fingindo para lucrar, Jojô ganhou um reality show com a ajuda desse público. Ela já é milionária, não precisa mais disso. A busca agora, por poder. Uma foto com o fuzil chamou a atenção dos seguidores e ela rebateu com um discurso de 4 horas. Gente, deixa eu ver uma conversada com vocês aqui sem hipocrisia, tá bom? Eu postei a foto e sabia que isso ia ser da polêmica. Do curso que eu estou fazendo, né? Porque se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar para esse objetivo. Então existe o curso e a gente vai fazendo o curso. Porque aí você não pega um taf e você não está crua, você não está abobalhada, né? E aí vocês vêm falar, ah, mas isso... É, acho que para quem faz curso de delegado, essas porra e tal, né? Importante. Jojô está fazendo apologia à arma, apologia à arma, se eu estivesse dançando com a arma na mão. Isso para mim é apologia à arma. Igual vocês veem aí no baile de comunidade que eu fui muito, que eu curti muito. Isso para mim é apologia à arma. Agora um curso é apologia? Ah, entendi, entendi. Só é apologia à arma quando é no baile da comunidade. Ah, entendi, 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 entendi. Vocês vão combater a criminalidade como? Com flores? Ah, tá bom. Ah, vocês podem ser hipócrita. E outra coisa, não tem nada a ver com política. Gente, é o seguinte. Tem um botão lá, ó. Deixar de seguir. É isso. Eu vou fazer todos os cursos táticos possíveis que eu puder fazer. Tudo que eu puder fazer para aprimorar e acrescentar na minha vida, eu irei fazer. Seja gostando ou não gostando. Aí vocês quando são assaltadas, assaltados, vocês são os primeiros e para a delegacia. Ah, toma vergonha na cara de vocês. Vem que essa hipocrisia é para cá, rapaz. Olha, sabe o que eu tenho que dizer para vocês? É por isso que esse país está do jeito que está. E a tendência é só piorar. Eita, rapaz. Acham o que vocês quiserem achar. Para mim, ó. Foque. Foca? É, gente. Mandou. Chama o Batman. Eu estou visando lá no futuro. Chama o Batman é bom para caralho. Tá bom? Fica com a hipocrisia de vocês aí que vocês vão ver. Valeu. Poucos dias depois, Jojo é notícia na imprensa novamente. Dessa vez, acusada de agressão na faculdade onde cursa direito. Ela desmente a agressão nos stories. Mas a coluna... Léo Dias é foda. Tem o vídeo do momento em que ela se aproxima da mulher de forma agressiva e dá um tapa. Ah, porra. Olha ela aqui. Ah, porra. Cinegrafia horrível. Ah, gente. Mas fofocão, hein? Oi, tem coisa ainda. Tem coisa. Eu vou mandar, ó. Pera aí. Não demora. E Jojo levanta outra polêmica ao ironizar uma palestra do advogado Rodrigo Mondego sobre direitos humanos. Com grande repercussão, o palestrante que é mestre em políticas públicas e procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro, respondeu a estudante da Estácio. Ela falou aqui. Olha, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Maravilhosa. A palestra de direitos humanos. Amém. Você é obrigado a tomar um birinite. Vou falar para vocês. Na moral de uma boa, eu cheguei atrasada. Era melhor não ter ido. Ontem tínhamos uma palestra sobre o DH em uma faculdade de Direito em Jacarepaguá. Fiquei sabendo que uma famosa que é bolsonarista estava na plateia e já postou três histórias falando mal e que ficou até com dor de cabeça por nos assistir. Ter alguém se incomodando a esse ponto por aprender sobre o que são os direitos humanos em um curso de direito mostra a vala que é esse câncer chamado bolsonarismo. Jojo disse que o palestrante tem que aprender a ser profissional e se depende da acusação de ser bolsonarista, alegando que nunca se posicionou politicamente. O que o Jojo não entende é que o funcionamento político não é só declarar votos, é um atitude de comportamento e falas ideias. Não gostei da palestra de direitos humanos. Não quer dizer que eu não goste dos direitos humanos. Não gostei da palestra desse cidadão. Por quê? Porque ele, em vez de ser imparcial, ele levou para a narrativa do achismo dele. E com o achismo dele, o mesmo veio para as suas redes sociais dizer que eu era bolsonarista. Por quê? Você já viu algum dia eu me posicionar sob política? Aí é fácil, né? Você nem ninguém. Então fica no achismo de vocês. Porque vocês querem, a todo tempo, fazer as pessoas engolirem o que vocês acham que é conveniente para vocês. E numa faculdade, que está todo mundo ali aprendendo, a gente quer aprender sobre o assunto. A gente não quer saber do que vocês acham. E aí ele ficou tão chateadinho que o mesmo foi para as redes sociais. Cômico, né? Para, de alguma forma, tentar me atacar. Meu amor, deixa eu falar uma coisa para você. Direitos humanos é aquele negócio de empresa, né? Os direitos humanos que falam contigo na hora de ser demitido. Ô, Mikael, por favor, você retira aqui da live. Por favor, por favor. Se retire e vem me dar um abraço, que o comentário é ótimo. Qual tipo de advogada eu irei me tornar? Eu não sei. Mas melhor do que você, com certeza. Porque assim, quando eu entro para uma guerra, eu não vou para perder. Jamais. Porra, faltava... Sabe o que eu acho que falta? Falta para a esquerda ter esse tipo de... Sabe? Esse tipo de assertividade. Ai, a galera fica... Ai, é muito ruim. E o bolsonarismo? Ai, que horror. Porra, velho. Mó discursinho, requenguela, mequetrefe. Não convence ninguém, não emociona ninguém. Mas fica despreocupado que o meu objetivo não é pegar cliente seu, não. Faz o seu discursinho. Continua com ele, que é ótimo. Mas aprenda a ter profissionalismo. Entendeu? É isso. Para vocês, quando eu tinha 10 anos, vocês sabiam que o meu pai foi assassinado trabalhando? Não recebi nenhum tipo de assistência. Ninguém procurou minha avó. Nem muito menos foi saber como ia ficar aquelas crianças. Como seria o futuro delas? Aí vocês vêm com esse discurso que vocês nem tem lugar de falar, de falar Ai, mulher preta, vamos fazer um letramento racial, gente. Cara, olha que doideira, velho. Olha que doideira. Olha como os elementos da própria estruturação da sociedade capitalista, da guerra de classes, se manifestam a partir da experiência que a Jojo Toddynho tem na vida dela. Olha isso, cara. Ah, tipo, é isso. Não tem a compreensão estrutural dessa totalidade, né? É isso. É a despolitização. É isso. É a despolitização. É o reforço a uma perspectiva que está muito mais preocupada com o elemento da condução individual sobre o processo. É muito mais sobre o eu do que sobre a compreensão disso como uma estrutura de classe, né? Não é à toa que o fascismo ele é a ideologia da pequena burguesia. Ele é a ideologia organizada da pequena burguesia radicalizada. Obrigado? Não, e tipo, isso é muito comum, né? Porque se a gente não... Olha só que interessante, né? A gente acaba levando, né? Sendo levado pelo pensamento liberal muitas vezes a achar que são meramente as questões que estão pautando, né? O que a gente comumente chama de identitarismo, né? A questão racial, a questão LGBT, a questão feminina e tal. Como meramente questões que por si, per si, questionam a estrutura total e política de como a sociedade está organizada. E aí quando a gente olha, por exemplo, para um caso como o da Jojo Todinho. Olha essa reviravolta. É uma reviravolta em que você tem o elemento da cobrança sobre a Jojo Todinho. De tipo, ah, por que você está falando esse tipo de coisa? Você veio desse lugar? Ué, foda-se. Foda-se que se vem desse lugar, né? Se você não tem um processo de politização para poder entender como aquela estruturação do lugar de onde você veio, das opressões estruturais, como tudo isso está articulado dentro de uma base que opera para poder manter as coisas assim, o que você vai acabar fazendo é justamente defender a partir de uma noção bastante abstrata, né? Uma noção que está muito marcada por essa solução mais fácil, por uma brisa assim. Você vai entender a solução como isso, né? O problema da segurança pública é dar arma para as pessoas. Claro que se dá arma para as pessoas. Afinal, elas estão inseguras, né? Você tem um processo de fascistização. Você não tem a compreensão daquela totalidade como um produto da luta de classes, né? Mas você vai acabar gerando, né? Um elemento de continuidade, né? E de reforço da ideologia pequeno-burguesa, né? Que radicalizada se torna justamente uma expressão fascista. É a manutenção de uma estrutura que garante a reprodução do grande capital e que está mascarada e que está escondida sob essa bandeira de mobilização. Afinal das contas, pô, você vai falar que a J. Toddynh não é uma pessoa mobilizada? Não é uma pessoa motivada? Isso não dá para falar. Isso não dá para falar. Obrigado? Ih, foda. É meu caro futuro colega de trabalho. Aprenda a ser profissional porque você não foi nem um pouco nessa palestra. Tá bom? É isso aí. É a lógica do combate. É isso. Ó, e não acaba. Após a repercussão de um ataque de Pitbull que vitimou a escritora Rosiana Murray, surge o debate sobre a criação da raça e a responsabilização de seus donos. Jojo posta essa foto e reage a comentários com um deboche. Caralho, pesado. A lei estadual 4.597 obriga o uso de fucinheira em lugar público. Precisa colocar a fucinheira. Vou colocar na sua língua. Que isso? Tá reverberando aí. Porra. Ministro, hein, mano? O que o J. Toddynh está fazendo tem método. Seu objetivo é causar a revolta na esquerda e aos poucos a simpatia do seu espectro ideológico à direita. Tem funcionado. Nesses casos, a esquerda viraliza tweets dizendo que já sabiam em Brickham que já se tornou um evento. O Jojo é de direita? Jojo não quer dinheiro. Isso ela já tem. Jojo quer poder. Começou o direito com esse objetivo. Ser juiz a dar as cartas. Mas parece que após o convite de Bolsonaro virou uma chave e ela sabe que a direita não a elegeria hoje. Por isso a mudança na sua imagem se faz necessária. Jojo Toddynh esclarece polêmica com um fuzil em seu escritório de advocacia. Não, acho que é... Não, é isso, né? O direito das armas, pô. Não tem o direito das armas, né? O Estado impõe o direito dele através da jurisprudência burguesa ou das armas, né? Tanto faz. Então fica atento aos próximos pais a tendência é que as atitudes só piorem. Mas dessa vez ela quer agradar o outro lado para eles. Nada que vimos aqui é errado ou imoral. É aplaudido. O Jojo gosta e precisa ser aplaudida para existir. Aí vamos identificar os sinais. É, gente. Caralho. Amiga do Gabriel Monteiro é foda, velho. É isso, né? É isso, é a fascistização. É, eu retiro o... Não, um tiro de justiça literalmente, né? Metaforicamente estava mais bonito. Um tiro... Eu gostei desse aqui também do Desaviso. Um tiro de justiça chumbando o crime. Caralho. Chumbando o crime. Mas é isso. Olha aí. Isso é um dossiê? Não sei se é um dossiê. Isso aqui é muito louco. Não é. O roteirista está on fire, né? Caralho, moleque. Olha o último reels que ela lançou hoje. E o medo, hein? E o medo, moleque. E o medo. É esse aqui? Vamos nessa luta. Vamos nessa força diária. Então, onde essa força sai? Não sei. Mas eu estou indo. Mas eu queria deixar aqui uma perguntinha. E refletir com vocês também. Que tipo de futuro você busca para a sua vida? E qual é a narrativa que você deve seguir para você viver em harmonia em sociedade? Meu Deus. Que medo. Você prefere pagar o preço de ser quem você é? Ou você prefere ocultar os seus medos? Vendar seus olhos? Para viver essa harmonia que não existe? É. Porque o que eu tenho percebido é que fazer o papel de vítima é melhor. Você é abraçado porque é isso que as pessoas preferem de você. Que você fique ali naquele vale da ignorância eternamente. E aí você, quando você começa a expandir a sua mente, e aí elas sabem que elas vão começar lidar com pessoas que estão no mesmo patamar de raciocínio, você meio que vira uma ameaça. E aí, sabe o que acontece? Caralho, moleque. Que loucura, mãe. Você não presta para viver perante a sociedade. Por quê? Porque você vai sempre bater de frente. Porque as pessoas querem você no lugar de serventia. Elas não querem você sentada na cadeira para falar com elas no tete a tete, de igual para igual. E isso é muito curioso. Sabe por quê? Porque uma vez eu vi a pastora Raquel dizer que filho segue exemplo e não conselho. Então, qual o exemplo eu devo dar para os meus filhos? Falho, parça. Falho. Mano, sinistro, velho. Que eles devem se calar? E fazer como todos? Ai, eu concordo. Ai, eu vou ficar quieta, porque assim, eu tenho medo do que pode acontecer. E aí, qual o tipo de adulto meus filhos se tornarão? Oh, pesadíssimo. 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 Essa é a minha reflexão. Pesadíssimo. 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 Curioso. Será? Eu fico até na dúvida. Será que eu continuo? Que método de análise psicológica seria bom para desembaçar a Jojo, será? Gente, não é sobre psicologia, né? Não é sobre isso, né? Não é sobre psicologizar a Jojo Toddynho. Não é sobre isso. O engano está achar que é isso. É um problema. Olha só. Olha só. Olha só. O problema é achar que isso é algo particular da Jojo Toddynho. E que isso não é um fenômeno de classe. Um fenômeno concreto de classe. Sabe? Sabe muito bem. Sabe muito bem. Sabe muito bem. Não dá para ficar colocando na conta de coisa que não é. Falar, porra, não. A pessoa é maluca. A pessoa está dando sua coisa. Não, pô. Não. Fazendo a minha faculdade. Não. Ou será que eu tenho que voltar a submergir a ignorância? Viver limitado. Bom dia. Bora. Pesado, pô. Vem aí. No PL. Vem aí. Vem aí. No PL. Música Música